Já está preso em São Paulo um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas no Sertão Alagoano. A prisão aconteceu ontem durante uma operação conjunta entre as polícias de Alagoas e também de São Paulo. Vamos ao vivo entender como foi essa prisão e o grau de periculosidade desse homem com Leandro Santiago. Leandro, a suspeita é de que ele mesmo distante continuava comandando o tráfico de drogas aqui no Sertão de Alagoas, mesmo morando em São Paulo, Leandro. Exatamente, viu, Bia? Ele seria o comandante do tráfico de drogas nas cidades de Ouro Branco e também de Maravilha e era procurado pela polícia há cerca de 10 anos. Mas agora um trabalho conjunto das polícias de São Paulo e de Alagoas conseguiu chegar a esse homem que estava em São Paulo e ainda tentou fugir da polícia, se esconder no supermercado, mas não conseguiu. Esse homem que tem já uma condenação de 2019 por tráfico de drogas, ele foi condenado a 20 anos de prisão e tem também um mandado de prisão por homicídio expedido pela comarca da cidade de Maravilha, ali no Sertão. Esse homem que tem 40 anos de idade seria ligado a uma facção criminosa. O delegado Tales Araújo nos mandou um vídeo dando mais detalhes. A gente vai ouvir agora. A Polícia Civil de Alagoas, através de um trabalho integrado entre a Jim Paul, sua diretoria de inteligência policial e o 9º Batalhão de Polícia Militar de Alagoas, juntamente com a Rota da Polícia Militar de São Paulo, efetuaram a prisão de um chefe do tráfico do Sertão Alagoano. Esse indivíduo preso, que estava foragido em São Paulo há mais de 10 anos, era o responsável pelo comando no tráfico na região de Ouro Branco e Maravilha. O trabalho tomou cerca de 5 ou 6 meses de investigação e troca de informações, até que o indivíduo foi localizado e abordado enquanto trafegava como passageiro no carro de aplicativo. Ao perceber que seria abordado, ele tentou fugir da ação policial, buscando refúgio em um mercado. Mas os policiais de São Paulo lograram isso em sua captura e agora ele está à disposição da Justiça Alagoana. E depois disso, depois que esse homem foi preso, viu Bia, a polícia foi até a casa dele e encontrou uma grande quantidade de drogas. Tinha cocaína, maconha, balança de precisão e embalagens para poder embalar esse material todo. Esse homem agora está em poder da Justiça, deve ser transferido para Alagoas e depois de 10 anos a busca chegou ao fim. Volto com você, Bia.